Clichê em Si menor, usando a pentatônica menor. Pentatônica menor de Si. É a tônica, o Si. Terça menor, Ré. Quarta justa, Mi. Quinta justa, F astenido. Sétima menor, Lá. Vamos ao clichê. Ré, Si, ligado, palhetada para baixo. Dó, sustenido, Si, ligado, palhetada para baixo. Repare que no ligado a minha palheta sobe. E na corda 2, nota Lá, casa 10. Volta no Si, na corda 1, casa 7. Então, palhetada para baixo, para baixo, para baixo e para cima. Então. A segunda parte. Mi, Si. Ré, Si. Lá, Si. A palhetada é a mesma, para baixo, para baixo, para baixo, para cima e repete. Vamos alternar. Repare que nesse movimento mais curto, onde eu saio do Ré, eu uso o dedo 3 aqui na nota Lá. Quando eu vou até o Mi, com o dedo 4, eu uso o dedo 2. Vou dividir esse clichê ritmicamente em duas notas por tempo, 3, 4 e 6 notas. Confira. Confira. Agora eu vou acrescentar o Au Au Au. E eu vou abrindo ele aos poucos Ou seja, ele vai começar grave E vai ficando cada vez mais agudo E o delay que vocês estão percebendo aí na guitarra Ele está no mesmo BPM que o backtrack Sem BPMs Muito importante também a gente saber O que fazer depois do clichê Eu sempre que toco aqui para vocês Vou um pouco além Depois que eu acabo o clichê Eu sigo um pouco para mostrar Um pouco das saídas que eu uso E aí 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 Obrigado.